Opsique! Hey girl! Smiles! Smiles! Olá! Como é que estamos? Já que temos aqui, ainda temos vivos! É isso é que interessa! Boa! Olá Maria! Como é que estamos? A festa está maravilhosa! Está, está legal! É a Zucaneta Video! Muito bem! So... Céивается! Há evenings! Oleicher dasントag MA cinco horas! Frente de Israel! São minhas W судem! Obrigado.